Falar sobre a sociedade de maneira divertida e interativa. Este é o propósito da Igreja Evangélica Despertar da Fé Brasileira ao realizar o Congresso Jovem Despertai. Neste ano, o evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro no Teatro Roberto Taíde Cardona. Na verdade, é um encontrão, aonde também vem cidades de outros estados, da região, de fora da nossa região, e nos encontramos e ali nos apresentamos com dança, com teatro, com música, e sempre tem um pastor que traz uma palavra para a gente. O Congresso está na 12ª edição e a cada ano o evento tem um tema diferente. Desta vez, a questão do encontro é quem sou eu, para que os jovens debatam sobre qual papel exercem na sociedade. Nos nossos dias, no contexto atual, no geral, a gente faz uma pergunta este ano. Quem sou eu? Que papel tenho eu hoje dentro da política, dentro da sociedade? O que estou fazendo para melhorar um pouquinho? A minha rua, o que eu faço para melhorar a minha rua? A minha família, quem sou eu dentro da minha família? Então, este ano, a gente tem um tema, um único tema, quem sou eu? E nós vamos questionar. Para que o evento fique mais interativo e divertido, os jovens participam de apresentações artísticas, como teatro, dança e música. Grupos do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, que vão participar do Congresso, já estão com o show pronto. A gente tem vários convidados de outro estado e sempre participam com a gente, com teatro, dança e música. Também tem os nossos amigos locais, que das igrejas de Montenegro se unem também, em um só propósito, de se apresentarem, de mostrar para o público o trabalho do jovem e o papel do jovem dentro da igreja de hoje. Então, vamos lá.